Meu pai dizia seja homem de verdade Nunca carregue na gibeira a maldade Fio de bigode e a sua lealdade Seja correto, tenha a simplicidade Minha mãezinha sempre me observava Quando saía, quando eu ia pra cidade Cresci seguindo os conselhos dos meus pais E dessa vida o que posso querer mais Sou sertanejo, aprendi com os meus pais Os bons costumes de como ser leal Fiz minha história trabalhando lá no campo Eu nunca quis fazer parte do que é o mal Sou sertanejo, aprendi com os meus pais Os bons costumes de como ser leal Fiz minha história trabalhando lá no campo Eu nunca quis fazer parte do que é o mal Meu pai dizia seja homem de verdade Nunca carregue na gibeira a maldade Fio de bigode e a sua lealdade Seja correto, tenha a simplicidade Minha mãezinha sempre me observava Quando saía, quando eu ia pra cidade Cresci seguindo os conselhos dos meus pais E dessa vida o que posso querer mais Sou sertanejo, aprendi com os meus pais Os bons costumes de como ser leal Fiz minha história trabalhando lá no campo Eu nunca quis fazer parte do que é o mal Sou sertanejo, aprendi com os meus pais Os bons costumes de como ser leal Fiz minha história trabalhando lá no campo Eu nunca quis fazer parte do que é o mal Fiz minha história trabalhando lá no campo